Pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica de saúde Eu estou falando do gergelim Esse daqui, olha aí o meu O meu tá escurinho, pessoal, porque esse meu gergelim foi colhido aqui na redondeza, aqui perto de casa mesmo, tá? Ou seja, ele é bem da roça mesmo E ele não foi passado por aquele processo de limpeza, né? Que fica bem clarinho Se você for comprar no supermercado, você vai ver que tem o gergelim preto e o gergelim mais clarinho Que é igual a esse que eu estou usando Eu quero falar um pouco do gergelim, além dele ser excelente pra emagrecer Ele é excelente pra nossa saúde Se você não tem gergelim em casa, corre e compra e comece a usar Comece a utilizar em tudo que você for comer E comece a salpicar um pouquinho de gergelim Que você vai ver a diferença na tua vida Na tua saúde, pele, cabelo, tudo, tudo vai mudar É sério, graças ao gergelim O diferencial, pessoal, do gergelim, que torna ele um alimento tão especial Um alimento tão essencial na nossa alimentação Ele é riquíssimo em cálcio E o cálcio, vocês sabem que dá uma melhorada aí nos ossos, né? Pois é E ele está sendo usado até em tratamento Várias pessoas, vários idosos Os nutricionistas estão passando o gergelim Para auxiliar no tratamento contra a osteoporose Então é um alimento completo Ele é rico em vitamina E Vitamina do complexo B, tá? E também de ômegas O ômega 3, ele tem uma grande quantidade de ômega 3 E sem falar nas fibras Que ajudam a emagrecer A fibra, você já sabe, né? Você que me acompanha sabe que a fibra Eu sempre estou dando dica aqui de alimentos ricos em fibras Por quê? Porque a fibra dá muita saciedade E sem falar que a gente tem que consumir Tem que ingerir bastante fibras Como que você vai usar o gergelim? Pessoal, é simples Compre um pacotinho lá no supermercado Ou se você tem plantado aí na tua casa Você vai pegar e salpicar, ó Olha, é assim Salpica nos alimentos Tudo que você for comer No pão de manhã No beiju No puscuz Na hora do almoço Você pode colocar um pouquinho no feijão Você pode fazer o teu tempero de gergelim Eu tenho a receita aqui do tempero saudável, tá? Vou deixar aqui pra vocês verem E você pode estar usando o gergelim em tudo Naquela vitamina Na hora do lanche Na hora do jantar Naquela sopa Você pode estar colocando o gergelim Fran, quantas colheres aproximadamente? Pessoal, não exagera, tá? Porque ele também tem calorias Então é aproximadamente Cada alimento que você for comer Você coloca uma colherinha pequena dessa, né? Você dá uma salpicada assim com gergelim E fica muito bom Nas suas receitas Bolos, pães Receita, qualquer receita que você for fazer Você pode estar adicionando o gergelim Ele não tem gosto de nada, pessoal Ele é uma sementinha que não tem gosto de nada Outra coisa Muitas pessoas torram ele Pra fazer aquelas paçoquinhas, gente Eu amo a paçoquinha de gergelim E pra torrar também é muito simples É só você pegar uma frigideira e dar uma torrada Quando você torra ele Ele fica parecido com o gosto do amendoim Mas eu prefiro ele em natura Assim mesmo, naturalzinho, né? Eu não passo lá na frigideira e nem nada Não torro E eu como assim mesmo É natural Do jeito que está aqui Eu só coloco lá na minha fruta Se você me acompanha nas redes sociais Você vai ver que quase tudo Que eu vou comer Ou é a chia ou é o gergelim Que está lá Nas minhas frutas, no meu almoço Na minha janta, na minha sopa Tudo tem um pouco de gergelim Um pouco de chia Então a dica de hoje Pra emagrecer do gergelim Além dele emagrecer Ele é excelente pra saúde Muito bom mesmo Melhora tudo Cabelo, pele Tudo Tudo, tudo, tudo Então não deixe de comer o gergelim Porque você vai estar comendo saúde Então fica a dica de hoje Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de compartilhar Nas suas redes sociais Marca aí seus amigos Pra todo mundo assistir Porque é uma dica excelente de saúde